Os caminhos que nos trouxeram até aqui, o futuro diante de nós, para onde vamos. Abílio Diniz conversa com lideranças dos principais setores da economia sobre as perspectivas para o Brasil no pós-eleição. Um programa especial em cinco episódios que vai discutir os rumos para o crescimento do país de agora em diante. Quando você dá caminhos, você facilita mais para as pessoas fazerem as suas escolhas. Caminhos com Abílio Diniz. Estréia 14 de novembro, 10h40 da noite.